Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço torrada temperada de manjericão Fica uma delícia, gente Vou usar aí aquele pão que já está assim passado, né? Pão dormido Só que eu vou utilizar aqui, gente, pão de forma, tá? Você pode utilizar o pão francês também, que fica muito bom da mesma forma Gente, se você não quiser, se você quiser fazer a torrada com pão Comprar pra fazer essa receitinha também pode ser, tá? Aí vai de seu gosto Para fazer o tempero da torrada é muito fácil Eu vou adicionar meia xícara de azeite Vou fazer aqui, mas você pode fazer no liquidificador também Acrescentar um dente de alho, escolhi um dente grande Uma colher de sobremesa de orégano Um pouco de tempero caseiro, esse tempero aqui eu faço Tem até várias receitinhas de temperos aqui no canal Agora eu vou bater bem esse tempero aqui Vou colocar agora esse punhado bem generoso aqui, ó Tem bastante folhinhas de manjericão aqui Vou colocar aqui dentro e dar leves batidas, tá? Não vou bater até elas desmancharem, não Assim, olha gente, vocês não fazem ideia do cheiro que está isso aqui Agora é só aplicar aí no seu pão Agora eu vou colocar em uma forma e levar para o forno aí por uns 15 minutos E olha como ficou, gente, fica uma delícia Sem contar, eu faço aqui direto o cheiro, está muito bom e o sabor é incrível Vocês podem servir aí ou com uma faixinha, um patê Comer com uma sopa Ou então comer a si mesmo, gente Sério, que vocês não vão se arrepender E eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo Um super beijo no coração E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!